Olha galera, salvamento aqui na cidade da Tareira Olha aí, salvamento na praia da Matadeira Esse domingão Dia 7 de fevereiro de 2020 Olha aí, galera do Salva a Vida aí Olha, aqueles que merecem respeito E merecem ser reconhecido, né? Sempre pela vida Olha aí, coisa linda, né? Salvamento aí na Matadeira E aí